Olá pessoas do Mãe de Redores, eu sou a Nicole e sejam vindos ao meu canal para mais um episódio dos melhores jogos de sempre. Desta vez o nosso episódio vai ser sobre a Mega Drive. A Mega Drive foi lançada a 29 de Outubro de 1988 no Japão, em 1989 na América e apenas em 1990 na Europa. A consola era conhecida como Sega Genesis na América e não consegue a Mega Drive como é conhecida cá na Europa. Esta consola é a saquela direta da Sega Master System. A consola pertence agora à geração de 16 bits que era claramente muito mais potente que os 8 bits anteriores. Foi aqui com a Mega Drive que nasceu a grande mascota da Sega, Sonic the Hedgehog, que nasceu precisamente para combater Super Mario, a mascota da Nintendo. Sem demoras vamos passar aqui ao nosso Top 10, começando com o décimo lugar, Comics Zone. Comics Zone é um beat'em up lançado em 1995, que é muito curioso, pois nós jogamos dentro de bandas desenhadas, literalmente dentro dos quadradinhos das bandas desenhadas, é o que nós jogamos em Comics Zone. Os diálogos são representados com balões de falo e tudo tem mesmo o estilo de uma banda desenhada típica dos super-heróis. Imaginem andar à porrada com inimigos de quadradinho para quadradinho de banda desenhada, pois é, é mesmo isto que acontece em Comics Zone. Em 9º lugar temos Aladdin. O Aladdin, tal como o nome indica, é um jogo inspirado no filme da Disney, Aladdin. O jogo foi lançado em 1993, um ano após o filme. O jogo é um platformer típico, em que nós controlamos Aladdin, ao longo de uma história baseada na história original do filme. Podemos também atacar os nossos inimigos com a nossa espada e até atirar maçãs à distância, o que também é muito bom. Em 8º lugar temos Altered Beast. Este jogo, na verdade, é um port de um jogo de arcade chamado precisamente Altered Beast, lançado em 1988. O jogo passa-se na Grécia Antiga e nós seguimos uma personagem que é supostamente escolhida por Zeus, para resgatar a sua filha Athena. De Néph, um demoníaco governante do submundo. Sendo um clássico beat'em up, nós damos porrada nos nossos inimigos, mas temos também Power-ups, onde nós podemos assumir o papel de várias bestas mágicas. Desde dragões, lobos, tigres, ursos e até o lobo dourado. Este jogo pode ser jogado em multiplayer, no mesmo ecrã, o que também dá uma diversão ainda maior. E sendo um side-scroller, é muito clássico e muito tradicional desta geração. Em 7º lugar temos o Castlevania Bloodlines. Este jogo foi lançado em 1994 para a Sega Mega Drive. Este Castlevania passa-se numa era diferente dos outros jogos, com novas personagens. Nós somos o filho de Quincy Morris, o John, e temos que impedir Elizabeth Partley, que está a orquestrar o início da Primeira Guerra Mundial, como um sacrifício para renascer o seu tio Drácula. Toda a gameplay do jogo é a clássica de Castlevania, o que torna isto tudo ainda melhor. Em 6º lugar, Castle of Illusion Staring Mickey Mouse. Este jogo foi lançado em 1990 para a Sega Mega Drive. Este é um jogo de plataformas onde nós controlamos Mickey na sua aventura para salvar Minnie da terrível bruxa Miserabelle. Este foi o primeiro jogo da franquia Illusion, aqui da Disney, com Mickey, onde tive mais jogos a partir desta mesma temática. Em 5º lugar, Gunstar Heroes. Gunstar Heroes foi lançado em 1993 para a Sega Mega Drive. Este é um run-and-gun shooter, onde, essencialmente, sim, temos que correr e disparar, assim quase como os Contra. É do mesmo estilo que os jogos Contra. Podemos jogar em single-player ou também em modo cooperativo. Nosso objetivo é lutar contra um império maléfico que procura controlar um conjunto de gemas extremamente poderosas. Em 4º lugar, temos Shinobi 3. Este jogo foi lançado em 1993 também para a Sega Mega Drive. E é o nosso clássico hack and slash action game, que é uma sequela direta dos seus antecessores Shinobi e Shinobi 2. Portanto, é exatamente o mesmo estilo de gameplay e o mesmo estilo de jogo. Não há muito a acrescentar aqui em Shinobi, mas é uma grande adição aqui à franquia. Em 3º lugar, temos Golden Axe 2. Golden Axe 2 foi lançado em 1991 para a Mega Drive. Este é o clássico side-scroller Beat'em-up e é uma sequela direta do jogo que já teria sido lançado, neste caso, para arcade e mais plataformas eventualmente mais tarde. O jogo é muito semelhante ao primeiro Golden Axe e podemos escolher entre 3 personagens. Um anão que usa um machado, um bárbaro que utiliza duas espadas e uma amazonas que utiliza uma espada bastante longa. Cada um destes personagens tem a sua magia única que pode ser utilizado contra os inimigos. Claro que temos que conseguir juntar potinhos de poções suficientes para podermos lançar estas magias. Basicamente, derrotar inimigos ao longo do jogo é aquilo que é preciso para jogar Golden Axe 2. Em 2º lugar, Streets of Rage 2. O grande Streets of Rage 2 lançado em 1992, um side-scrolling Beat'em-up, onde, assim, nós damos porrada aos nossos inimigos, como era de esperar aqui da franquia Streets of Rage, é uma sequela direta bastante surpreendente aqui ao primeiro título. E aí, é derrotar as ondas de inimigos, apanhar as armas do chão e utilizá-las e prosseguir para as próximas fases. É esta a essência de Streets of Rage 2. Por fim, o 1º lugar é o empate entre Sonic the Hedgehog e Sonic the Hedgehog 2. Grandes jogos, grandes jogos mesmo aqui da franquia Sonic the Hedgehog. Temos aqui a 1ª entrada de Sonic de 1991 e temos também Sonic the Hedgehog 2 de 1992, onde nos introduz Tails pela 1ª vez. E estes jogos são espectaculares, sem dúvida alguma. São jogos de plataformas, de velocidade extrema. Aqui, a mascote da Mega Drive que nasceu para combater Super Mario da Nintendo. Basicamente, o nosso objetivo é conseguir concluir os níveis sem perdermos algum dos anéis e apanhar todos os anéis que conseguimos pelo caminho. Temos que derrotar os inimigos, saltando em cima deles. E aqui no Sonic 2, temos aqui uma adição que são os Special Stages, onde nós podemos ter aqui uma espécie de gráficos 3D para controlar o nosso Sonic de uma visão third person, o que é muito curioso e é bastante interessante. Então, este jogo é ainda melhor do que já é. E foi este o meu top 10 de Mega Drive. Se vocês gostaram, já sabem, deixem o vosso like, comentem, subscrevam ao canal e ativem o sininho das notificações. Até o próximo vídeo, pessoal. Até a próxima e até mais!